A feira Agrotec Expo já tem data definida para acontecer este ano em São José dos Campos. Luiz Gadioli traz outras informações. A feira internacional da tecnologia do agronegócio, mais conhecida como Agrotec Expo, foi confirmada e já tem data para acontecer neste ano em São José dos Campos. O evento é voltado para a indústria agrícola e quem comenta sobre o assunto é o presidente da União dos Micro e Pequenos Empreendedores do Estado de São Paulo, Fabiano Paiva. Então a Agrotec nasceu pelo pedido dos sindicatos rurais que falaram que faltava no Vale do Paraíba uma grande feira de negócios na cidade de São José dos Campos. E a gente tem a chancela de tecnologia, né? Então o foco da feira nossa, tanto é que ela chama Agrotec, é uma feira da tecnologia do agronegócio. Então ela vai pegar desde a agricultura, a pecuária, até a parte pet. Então tudo que há de novo, que está sendo lançado no mundo, vai ser exposto aqui na nossa Agrotec. Vai ser no lindo parque Burler Marques, o parque da cidade aqui de São José dos Campos, no dia 18 ao dia 22 de setembro, com entrada e estacionamento grátis para todo mundo. A realização da feira foi aprovada por diversas empresas do agronegócio e produtores rurais, como comenta o presidente. As primeiras pessoas que a gente apresentou o projeto foram as autoridades do setor rural. Então, quer dizer, se eles comprassem a ideia, é porque o negócio era viável. Se eles não comprassem, a gente abandonaria o projeto. Mas na hora que vira o projeto, todos brilharam os olhos e entraram de cabeça. Então a nossa Agrotec, ela vai ser várias feiras em uma. Então, quer dizer, a parte do pavilhão onde vai estar os animais, são os produtores de animais que vão estar lá cuidando, fazendo exposição. A parte da energia solar vem a BGD, que é a Associação Brasileira de Geradores de Exposição de Energia, com a sua carreta, motorhome, e as empresas que são associadas. Então, cada um com o seu know-how. Vão ser várias palestras, vão ter congresso de medicina veterinária, esse congresso vai ser realizado pelo Conselho de Médicos Veterinários, vão ter o congresso de zootecnia, de agronomia. E eu acho que a gente está no momento certo, no local certo, para que as coisas aconteçam. Fabiano dá mais detalhes sobre o evento, que acontecerá em setembro deste ano. É, essa feira, na verdade, a gente está trabalhando desde o começo do ano passado. Cogitou-se realizá-la no ano passado, mas no ano passado a gente tinha já a Feira da Construção, que é grande aqui também, e a gente optou por dar um ano de espaço para que ela realmente acontecesse. Foi o tempo necessário para que a gente fechasse as grandes parcerias, foi o tempo necessário para que a gente se reorganizasse, e foi o tempo necessário para que a gente aprendesse, através deles, o que eles querem na nossa feira. Porque as estrelas são os produtores, vão ser os animais, são os nossos expositores. Então a gente formou um negócio aí muito legal, para que todo mundo saísse feliz no nosso evento. O expositor, que vai ter o pecuarista ali comprando, o pecuarista que vai estar expondo os animais que ele tem em suas propriedades rurais. Quer dizer, então vai ser um negócio muito dinâmico, muito legal, pragmático. Então a pessoa que chegar de um ramo de atividade, ela vai ter um pavilhão exatamente para atender ele. E lá vai acontecer as palestras da sua área, então vai ser um negócio super direcionado. Luiz Gadioli para o Jornal da Manhã.